O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor Adoramos, ó Deus! Glória a 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 Deus! A morte chama o sol e a carna O que Deus é Poder me falhar E ali te encontro no mistério Em meu alma Confirá a Deus E ao teu nome, irmã Mãe Aleluia! E a luz da luta Adorarei Se o mar errer Somente em ti Descantarei Por Deus Sou eu E lua é Eu Eu Abraço a morte O Senhor O Senhor E a morte Amém. Amém. Tu és Deus Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus pra mim Por onde quer que chame Leva a minha dúvida a ti Minha fé será mais firme Senhor, então, presença Vida-me pra que em tudo em ti confie Vida-me pra que em tudo em ti Minha fé será mais firme 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 Que em tudo em ti confie Minha fé será mais firme O meu amor me Non-humano é grande E aprim Minha fé será mais firme Minha fé será mais firme Minha fé será mais firme Por onde quer que chame Minha vida que eu tenho que confiar Em eu tenha que estar em mim E no coração te deixar de me É igual que me livra com o mundo Que dá na série A minha vida que eu tenho que estar em mim Amém. 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 Amém.